Em São José dos Campos, interior de São Paulo, mais de 6 mil funcionários da empresa General Motors iniciaram uma nova greve. Reajustes salariais fazem parte das reivindicações. A paralisação de 24 horas é como uma reivindicação contra a proposta apresentada ontem pela montadora ao Sindicato dos Metalúrgicos. A GM propôs um reajuste salarial de 7,5% a partir de novembro, com teto de R$ 7.300. Os salários acima disso receberiam um valor de R$ 547,50. A empresa também ofertou que seja assinado um acordo com vencimento em 2015 para fixar reajuste que repõe a inflação nesse período, além de congelar a tabela salarial por 12 meses e excluir todos os mensalistas do benefício. Os trabalhadores, por outro lado, pedem 13,5% de reajuste salarial, redução da jornada de trabalho, ampliação de direitos e representação sindical dentro da empresa. Amanhã, quando os funcionários retornarem ao trabalho, haverá uma negociação definitiva entre GM e Sindicato. Fernanda Ribeiro, de São José dos Campos, para o Canção Nova Notícias.